Quer aprender a fazer o melhor acompanhamento para a sua refeição? Batatas irresistíveis é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo para a receita, porque está começando mais um Receitas da Débora. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Receitas da Débora. Receitas caseiras, testadas e aprovadas, para você já acertar de primeira aí na sua casa. A receita de hoje, trago para vocês, é o melhor acompanhamento para a sua refeição. Batatas irresistíveis. Prato fácil de fazer, delicioso e vai bem com qualquer carne para você servir aí para a família e para os amigos durante a semana. Tá certo? Quero te lembrar, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Tá tudo ali de descritinho, não precisa anotar agora. E quero te pedir também para você assistir o vídeo até o final. Porque eu dou sempre várias dicas para você quando fizer na sua casa não errar em madinha. E também porque ajuda muito o nosso canal. Tá certo? Dito isso, vem comigo para a receita. Olha só. Eu tenho aqui 5 batatas médias, já estão descascadas e nós vamos cortá-las em fatias não muito grossas. E vou juntar esses pedacinhos aqui. Nós vamos colocar aqui, já tenho uma travessa, onde nós vamos colocar essas batatinhas aqui. E vou repetir o processo com o restante das batatas. Batatas cortadinhas. Vejam que eu já coloquei aqui, deixei untada com um pouco de manteiga as batatas. E agora vamos para a segunda parte da receita. Vamos fazer o molho bechamel. Já estou com a minha panela no fogo, fogo brando. E vamos colocar aqui, olha. Duas colheres de sopa bem cheias de manteiga. E vamos deixar derreter aqui. Manteiga derretida. Agora nós vamos acrescentar duas colheres bem cheias de farinha de trigo. Vamos mexer por aproximadamente 1 a 2 minutinhos, para dar uma leve cozida nessa manteiga e nessa farinha. Esse é o ponto que nós queremos. E agora eu vou acrescentar 400 ml, ou duas xícaras, de leite em temperatura ambiente. Vamos colocar aqui, misturar bem, para tirar qualquer gruminho de farinha que possa ficar por aqui. Agora nós vamos mexendo sem parar, até ele engrossar e levantar fervura. E para isso, acho que fica mais fácil, se você quiser pode usar aí na sua casa, um fuê. Se você está gostando de algum dos utensílios que você está vendo aqui no vídeo, ou quer remodelar a sua cozinha, aqui embaixo tem o link da nossa lojinha online. Você pode escolher tudo ali, receber no conforto da sua casa e ainda ajuda a gente aqui no canal. Nosso molho branco chegou na consistência que eu quero. Olha só, ele já engrossou, está bem lisinho. E agora nós vamos acrescentar aqui uma caixa de 200 gramas de creme de leite. E vamos temperar o nosso molho branco. Vou utilizar aqui duas colheres de chá de sal. E para mim, o que é o melhor do molho branco, que é noz moscada raladinha. Pode colocar a gosto. Ou se você tem aquela já em pó em casa, pode ser o equivalente a meia colher de chá ou uma colher de chá. Aí, perfeito. E agora eu vou mexer mais um pouquinho. Esse aroma da noz moscada é maravilhoso. O editor me lembrou aqui. Se você quiser, pode trocar por pimenta, mas a noz moscada vai dar um aroma e um sabor extraordinário. Nosso molho branco está pronto. E agora vamos colocá-lo por cima das batatas. Olha só que lindo. Agora você já pode ligar o seu forninho, seja convencional ou elétrico, a 220 graus. E a gente vai forrar isso aqui. Forrar não. Desculpem, gente. Vamos colocar por cima desse prato uma folha de papel iluminado. Olha só. Parte brilhosa para cima. Vamos vedar bem e levar ao forno por 45 minutos a 220 graus. E eu já volto com vocês. 45 minutinhos depois, vem dar uma olhadinha como é que está a nossa batata. Tirar o iluminado. Borbulhando. Está linda. Ai, esse cheirinho. E agora, vamos acrescentar 100 gramas de queijo mussarela. Pode usar queijo mussarela, pode usar queijo parmesão também de pacotinho. Eu prefiro esse aqui porque ele derrete melhor e fica mais saboroso. E agora, vamos voltar ao forno por mais 15 minutinhos a 220 graus para dourar esse queijo. Saída do forno, a nossa batata irresistível. E vou finalizar ela, olha só, com salsinha fresca. Tá lindo esse prato. Vamos ver como é que ele ficou por dentro. Vamos tirar aqui uma porção bem generosa das nossas batatas irresistíveis. Vamos ver como é que ficou. Vamos achar uma batatinha aqui. Olha só, gente. Está se desmanchando. É um acompanhamento perfeito. Para você fazer com qualquer carne. E sem contar que está linda. E está um cheiro na minha cozinha dessa noz moscada. Vamos dar uma experimentadinha aqui. Maravilhoso. Mas isso, acho que vocês já sabiam. Por essa cara linda desse prato. Então você já sabe. O melhor acompanhamento para a sua refeição. Batatas irresistíveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou ficar aqui com essas batatas maravilhosas. Um beijo para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.